Há pouco mais de três meses, nós mostramos aqui no Balanço Geral uma reportagem sobre um mecânico que mora na cidade de Anápolis. Ele tem esclerose lateral amiotrófica a ela. A boa notícia é que o Wilson conseguiu dinheiro e agora está de passagem marcada para os Estados Unidos, onde vai fazer o tratamento. Essa, quando nós mostramos a história dele, era uma preocupação, uma campanha da família, mas que você que está nos vendo agora, você vai proporcionar esse tratamento para ele. A Lorena Gomes vai mostrar para você. A mala já está quase pronta. Na próxima sexta-feira, o Wilson e a companheira de mais de 20 anos embarcam juntos rumo a Miami, nos Estados Unidos. A gente correu atrás desse sonho, desse tratamento, dessa esperança para a gente, para ele, para a nossa família. E só agradecer agora a todos que ajudou. Embora a gente conseguiu só uma, ele vai precisar de umas três, mas pedir a Deus que vai dar certo. Deus vai abençoar a gente, vai conseguir as outras também, se Deus quiser. As passagens foram compradas e os vistos retirados rapidamente. Nos próximos dias, o Wilson vai passar por uma sessão de um tratamento contra a esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa conhecida como ela. Há dois anos, o mecânico de 48, que tinha uma vida extremamente ativa, recebeu o diagnóstico. De lá para cá, ele passou a viver em uma cadeira de rodas com pouquíssimos movimentos e totalmente dependente da mulher. O tratamento em Miami, nos Estados Unidos, com um médico brasileiro especialista na doença, pode trazer mais qualidade de vida ao Wilson. Eu estou muito curioso de saber como vai ser a reação do tratamento. Mas eu espero o quê? Eu espero a reação de pulmão, a melhora, os movimentos, dar uma melhorada. Eu poder levantar da minha cama aqui, mesmo com a ajuda da minha esposa, chegar até na mesa andando, coisa que até poucos dias eu fazia. Então isso vai depender do quê? Do tratamento, da minha cabeça, que está boa, graças a Deus. Fisioterapia, um em cima da outra. A dieta que o médico passou, que tem que ser muito diferente a partir de hoje. A mala vai cheia de roupas e de esperança também. Mas vai um pouquinho de cada um que ajudou o Wilson nessa missão. Foram 200 mil reais arrecadados, não só com a exibição da reportagem na Record, mas com o bingo, o bazar e o depósito financeiro de muita gente. Mesmo assim, esse valor só vai dar para apenas uma sessão. E o Wilson precisa a princípio de três. Mesmo assim, ele vai viajar, vai confiante e, na fé, de que mais ajuda apareça para ele concluir o tratamento. Eu penso assim de novo, né? A ajuda do povo, né? A ajuda de gente que me ajudou, o Goiás inteiro, como eu falei, família. Eu espero, sim, que se for por Deus mesmo, né? Nós vamos chegar na segunda também. Se precisar da terceira, Deus vai agir na vida de todo mundo, né? Nós estivemos em julho na casa do Wilson, contando a história dele sobre as arrecadações em dinheiro que ele precisava para fazer essa viagem. As doações foram tantas que emocionaram o mecânico. De muito e de pequeno valor. Tudo contribuiu para esta viagem. Eu ganhei picos, gente, de R$ 2,35. Falei, rapaz, esse cidadão ou essa senhora aí, tadinho, ele rapou o restinho que ele tinha lá na conta dele. Só para me ajudar. Ele falou, gente, eu preciso de ajudar esse rapaz, então, não importa a quantidade, é R$ 0,30, é R$ 0,10, não importa. Isso vai fazer a diferença lá na frente. Quando eu vi aquele pico lá, eu falei, gente, vai de encontrar essa pessoa que me ajudou, né? Porque R$ 2,35 foi uma ajuda, assim, de imensa. Eu fiquei emocionado no dia. É a fé, acima de tudo, né, Wilson? A fé que vai dar tudo certo. Nós acreditamos, nós cremos nisso. Tem um Deus muito poderoso, querendo que você se recupere. E você que está nos vendo agora, você também pode continuar ajudando. O que ele conseguiu vai dar para uma sessão. Talvez sejam necessárias três, né? Sejam necessárias três sessões lá nos Estados Unidos desse tratamento. Se você pode e quiser ajudar o Wilson nesse tratamento tão importante para a vida dele, e caro também, você pode fazer uma doação. A chave Pix é um CPF. É esse que aparece na tela. 642-131-021, dígito 49. Essa conta é num banco digital, Nubank, né? E está o nome do Wilson Soares da Cunha. Ele ainda precisa de mais duas sessões e qualquer quantia é muito bem-vinda. Como ele falou, R$2,35, R$5, R$10, um pouco de muitas pessoas, a gente vai conseguir reunir toda essa grana que ele precisa para dar sequência no tratamento. Então, tira a foto da tela da TV, mande nos grupos de família, nos grupos de amigo, nos grupos de colegas aí, ó. E vamos juntos transformar a vida do Wilson. Mais uma vida que eu tenho certeza que juntos nós vamos transformar aqui através da Record.